A parceria do Banco do Povo é muito importante para o município de Lugano. Eu gostaria de agradecer a pessoa do governador Marconi Grillo, do nosso vice-governador Zé Eito, agradecer o Danilo, que representa aqui o Banco do Povo, que veio trazer a boa notícia de investimento. Aqui hoje nós temos um auditório com mais de 300 pessoas, o qual espero estar passando pelas palestras para fazer aqui o seu financiamento para investir no pequeno. E sempre eu digo, para você se tornar grande, você precisa ser pequeno comigo. Então, o governador está de parabéns no investimento no Banco do Povo, porque nós vamos ter a geração de emprego muito importante para o nosso povo.